Juro não sabia E nem imaginava Que o meu jeito de amar Incomodava Mas quando a gente ama Tem que ser assim Viver intensamente até o fim Se quiser falar de amor Estou aqui Pra falar de paixão Tá tudo bem Mas pra falar de inveja Eu saí Em inveja sente Aqueles que não Não tem amor Não tem paixão Procuras e desejos no olhar Não sente mais Mas aquela impressão Que o anjo é frio na pele Ao beijar Eu tenho tudo isso e sou feliz E gosto de cuidar do que é meu Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus porque me deu Eu vou ser meu anjo Loucuras e desejos no olhar Não sente mais Não sente mais Aquele frisão Eu arrepio na pele Eu tenho tudo isso e sou feliz Eu te amo 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 Eu te amo